O resultado de uma eleição que houve em 65, o Cafeteira se elegeu o prefeito da cidade e o Sarnin se elegeu o governador. Até eles eram parceiros, mas o Cafeteira querendo, naquela época, dar uma de moralista, de agradar as elites, de agradar a igreja que combatiu esses bailes, resolve fazer um decreto proibindo os bailes populares ou os bailes de massa, como eram chamados, alegando que aquilo era uma fonte muito forte de prostituição, de corrupção social, etc. Então, ele, com o decreto, ele extingue esses bailes, mas há uma revolta muito grande na cidade, uma reação a isso. O próprio governador, o próprio Sarnin, que era governador, resolve enfrentar isso e entra com um mandato de segurança. Essa coisa termina de uma luta política, termina descambando uma luta judicial. Porque fica o prefeito com o governador se digladiando em torno de abrir ou fechar a coisa. Se o prefeito ganhava, às vezes, numa instância, o governador ganhava outra. E havia sempre esses recursos. Então, essa batalha termina quando o carnaval já se expira. Aí, quando o resultado final dessa demanda judicial foi a favor da abertura do carnaval. Mas já não havia mais jeito. E isso foi o marco divisor do carnaval popular de São Luís. Que as mulheres daquela época viviam sobre uma condição social em que elas não tinham nenhuma condição de igualdade de poder com os homens. Os homens, naquela época, estariam livres, segundo a ideia de que havia um instinto, um desejo diferente para homens e mulheres. Os homens deveriam ficar mais à vontade, mais soltos. Eram liberados por suas mulheres, muitas vezes, para irem aos bailes. E as mulheres, não. Eram bailes destinados às classes populares. Mas que, segundo o relato das mulheres que vivenciaram esses bailes, iam mulheres de todas as classes sociais fantasiadas. Elas se sentiam anônimas e à vontade para liberar o desejo, para viver um namoro fora da ordem. Então, seria esse período de carnaval que, naquele momento, de uma certa maneira, era proibido às mulheres essa licenciosidade. Então, nesses bailes, onde elas iam fantasiadas e anonimamente, elas poderiam liberar. Elas contam, durante todo o ano, você não tinha um espaço festivo que nem esse para isso ocorrer. Você já tem uma cultura, tem uma ideologia dentro da cultura do carnaval que diz que, no carnaval, tudo pode até a quarta-feira de cinza. Então, a ordem para elas era a mesma. Até a quarta-feira, a terça-feira, podia brincar. E aqui se brincava de 31 de dezembro até fevereiro ou março, quando fosse o carnaval. Então, a quarta-feira, sim, seria para se restabelecer a ordem e os papéis sociais. Então, era como se voltasse tudo para o seu papel ordenado dentro da sociedade. Que ilha vela, que linda a tela conheci. Todo molejo, todo chamego, coisa de negro que mora ali. Se essa alça ou rumo... E aí E aí E aí E aí